Olha, que o Messi é um anão de jardim, todo mundo já sabe. Porque afinal o cara tem 1,69m de altura. O miserável na partida parece até que faz parte da seleção dos Países Baixos. Mas pelo incrível que pareça, tem alguém mais baixo do que ele. E esse cara é o Oíula. E ele tem surpreendentes 1,56m de altura. E eu comprei a carta dele, só pra ver se ele é real tão baixo assim mesmo. E é isso, bora para a partida. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês passarem na minha conta secundária. Eu vou postar bastante coisa lá, então fica ligado, o arroba dela está aí na legenda do vídeo. E aqui está o time do nosso adversário rapaziada, e sinceramente tenho medo desse ralandinho. E logo no começo da partida, eu acho o Vini dentro da área, e dou o passe nele para ele dar no Oíola, para marcar o primeiro gol da partida. E meus amigos, olha o tamanho dele, parece até uma criança. E o adversário vai para cima, chutando forte no canto, na defesa do Roli. Inclusive, esse Roli é o jogador mais alto do EA FC Mobile. E essa é a diferença de tamanho dos dois, simplesmente colossal. E na troca de passes do time, a bola acaba caindo no pé do Oíola, que faz a finta para cima de três, e com espaço chuta para o gol, marcando mais um para a conta do anão. E a partida finalizou de 2 a 0, com um mini craque do time marcando dois gols.